Implorar atenção, né? Mulher sombra, grude, sabe aquele negócio? Chega e fala assim, você não vai me dar atenção hoje, não vai me dar atenção, ou o homem, né? Ah, não sei o que, a carência, sabe, pessoal? Isso daí é gostoso, é legal e tal, mas tem tudo, né? Tudo tem uma dose. Só que o problema é que as pessoas não fazem isso conscientemente, fazem porque estão com feridas emocionais. E ela tá ali se colocando naquela situação, emocionalmente falando, não porque racionalmente ela quer, é que o emocional dela tá pedindo esse tipo de coisa. E aí com isso, o que que acontece? Ela passa a aceitar migalhas. Um pouquinho de atenção, um pouquinho de... Aí um beijinho. Meu, para de aceitar migalhas. Tem uma passagem, né, que eu gosto muito, que fala assim, ó, enquanto você aceitar migalhas, você nunca vai comer o banquete. Então para de aceitar migalhas. Começa a ter noção e consciência do seu próprio valor.